Bom jogador faz o jogo, desculpa eu não jogo jogo Bom jogador faz o jogo, ei, mas eu te vi na tv Ou vi na rádio também, eu não gostava de você Mas agora tá tudo bem, você tá famosa, tá muito gostosa Geral te conhece, mas quando tu tava fodida Eu te ignorava, mas vê se se esquece Eu nunca me esqueço, sei de onde eu vim Morrei meu nome por onde passei Existe gente que quer o meu fim Porque eu sou blindada e fora da lei Não é em qualquer vadia que se pode confiar Não é em qualquer vadia que se pode confiar Vejo minha filha crescendo na mesma proporção que cresce meu time Isso é sinal de trabalho e eu tô correndo em dobro pra ser sempre assim Money, reinesci, digam rei Renasci e nesse trono reinei Eles tentaram, mas eu não parei Money, reinesci, digam rei Renasci e nesse trono reinei Eles tentaram, mas eu não caí Desculpa, eu não jogo Não, 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 no, não Não, 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 não CS E Santos szczantaram